Eu vou mostrar para vocês o que está dentro da minha mala da maternidade para ter um filho aqui na Noruega. Tem coisas que no Brasil eu não levaria e vocês vão entender o que é. Então eu vou abrir para vocês. E a primeira coisa que a gente tem que levar na maternidade aqui na Noruega é uma cartinha, enfim, nossos dados e uma cartinha para o time do hospital. Pode ser em inglês, eles me autorizaram a ser em inglês, enfim, se fosse na Noruega seria melhor. Mas dizendo coisas do tipo, quais são as minhas preferências, que tipo de parto eu gostaria de ter, se eu quero ser anestesiada, enfim, as minhas preferências para o parto, não necessariamente elas vão ser seguidas à risca, vai depender lá do momento, mas eu preciso deixar já isso pré-acordado. E eu também posso contar um pouco como foi os meus outros partos, no caso eu só tive outro um, né? Então a gente tem que levar isso no dia. Outra coisa que eu tenho aqui, que talvez no Brasil eu não levaria, mas eu estou levando para encher minha bola, caso precise. Eles têm bolas aqui, eles já me falaram que eles têm, mas que não é garantido que vai estar disponível para mim no dia que eu for ter o baby look. Então eu pretendo levar a minha bola, porque a bola foi algo que me ajudou bastante no parto do Arthur, para relaxar a mobilidade de pélvica, enfim, então eu quero com certeza ter a bola, quero ter essa segurança. E aí eu fiz a minha mala da maternidade com uma mantinha para o bebê, que está fora aqui da mala, e eu fiz uma segunda malinha. Seria a roupa que eu vou usar quando eu sair da maternidade e as roupinhas que o Luke vai usar quando ele sair da maternidade. Aqui na Noruega eu não necessariamente precisaria levar uma roupinha, ele vai utilizar uma roupa do hospital durante todo o período que a gente estiver lá. Troco ele caso eu queira, então é uma questão pessoal, eu não precisaria levar, não precisaria estar levando uma muda de roupa para ele, mas como a gente gosta de sair com uma roupa específica do hospital, aí eu estou levando. Aí aqui dentro eu tenho a roupinha de inverno, que vai por cima de tudo, que vai no card seat também, que a gente tem que levar. E eu tenho, como todas as minhas malas, eu tenho uns kits para colocar as roupinhas. Aqui estão as limpas e eu tenho também a necessaire para colocar as roupinhas sujas, né, que eu puder, que eu quiser levar para casa. Eu vou deixar um link, porque essa marca que fez as minhas necessaires, é uma marca de uma pessoa muito conhecida, muito querida, eu super recomendo, os produtos são de muita qualidade, e aí eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o link do Instagram da loja delas, tá? Então ela oferece toda a personalidade do Luke. Então aqui tem a roupinha que eu decidi que ele vai sair da maternidade, que tem uma roupinha de lã, lã merino, afinal a gente está aqui, menos 10, menos 15, menos... veremos quanto vai ser o dia, mas entre menos 15 e menos 10. Então a gente tem uma roupinha de lã, já está lavadinha, lã merino, bem fininha, não coça, na bolinha. Aí tenho a partezinha de cima, mais arrumadinha, e por cima de tudo isso, para ir embora, ainda bota como se fosse o casaco, né? Para ele sair. Aí claro, botei aqui também mais umas outras roupinhas, se não tiver tão frio eu tenho uma roupinha de algodão, que não é o indicado, uns paninhos de boca, e estou levando um bico, não sei se eu vou utilizar, de zero a dois meses, mas na dúvida eu estou levando também, se eu precisasse lá no hospital eles teriam. Então aqui dentro ainda tem as minhas roupas, e aí tem as necessárias de roupa suja, caso a gente tenha alguma outra roupa para colocar aqui dentro. Então, agora a gente tem a outra parte da mala aqui, que são coisas que eu considero pré-parto. Então, esse lado da mala aqui é mais roupa para a gente sair da maternidade, coisas que a gente vai precisar para o pós-parto, mas esse lado de cada mala, ele é as coisas que eu preciso antes e durante o parto, tá? Então, eu tenho aqui um alquinho gel e um óleozinho de lavanda, que uma amiga minha me recomendou, e aí uma outra amiga minha me deu de presente, porque é um cheirinho gostoso, para que na hora do parto a gente consiga se acalmar e tudo mais. E lavanda, para mim, é um cheirinho que consegue me passar essa calma. Então, eu estou levando tanto um alquinho gel, quanto um óleo mesmo, essencial, para conseguir perfumar o ambiente, enfim, no momento. Caneta e um pente de barba para o meu marido. Coisas que talvez eu precise, mas é isso aqui, bem básico. E aí, aqui dentro, eu tenho tudo também separadinho por necessaire. Então, eu tenho aqui também as roupas limpas, uma outra necessairezinha, que eu vou ter meinha, pantufinha com antiderrapante, que minha mãe me mandou carinhosamente várias, para eu poder escolher qual que eu quero levar. Pijaminha para a hora da maternidade, que abre no meio, abre com botões. E um sutil de amamentação, enfim, calcinhas e essas partes, assim, que eu posso utilizar pós-parto, né, no caso. Porque na hora do parto a gente vai estar com a mínima roupa possível. E aí, eu tenho mais duas necessaires. Uma dessa aqui é as roupas do pai, então a gente está levando uma sunga para ele, caso a gente queira fazer, enfim, ter o parto na água. Eu estou levando um pijaminha para ele também. Então, o papai também tem as suas roupas. E a gente precisa lembrar o conforto do papai também. Papai da criança, no caso. E aí, eu tenho mais duas outras necessaires. Uma com escova de dente, que é essa aqui, ela... Posso colocar coisas molhadas aqui dentro. Então, essa aqui tem só escova de dente, pasta de dente, essas coisas, tanto para mim quanto para o Rafa. E aí, eu tenho duas necessaires. Uma eu tenho de itens, que eu posso ser que eu não precise. Itens que talvez o hospital vai me dar. Mas eu estou levando lencinho para limpar a maquiagem, limpar o rosto. Estou levando o protetor, caso já saia amamentando, caso já tenha bruxão de leite, para eu ter tanto aquela cachê... Tanto a... Isso aqui eu usei com a Artur e eu adorei muito, que é uma concha, né? Que coleta o leite. E também o absorventezinho. Esse aqui, se pingar o leite aqui, descartou. Esse aqui, pelo menos, eu posso colocar numa madeirinha, ou eu posso simplesmente lavar e, enfim, continuar usando sem prejudicar tanto o meio ambiente. Também tenho lencinhos, maquiagem e eu levo quase nada. Eu levo só uma base, um gloss, hidratante, bem básico. Mas o mínimo ali, só para dar uma... avivada, eu estou levando. Mínimo mesmo. E aí eu tenho essa outra necessaire aqui, que eu falo que é a minha go-to para a hora do parto, tá? Coisas que eu quero levar para na hora do parto, se eu precisar. Então eu tenho uma outra pantufinha aqui, que ela é daquelas emborrachadas também, então se eu entrar dentro da banheira, eu posso entrar com ela, enfim, posso tomar banho, posso, enfim, me movimentar. Estou levando um topzinho também, que às vezes a gente está semi-nu ali, mas quer ter um pouco mais de privacidade, então estou levando um topzinho. Estou levando máscara para dormir, se eu precisar descansar um pouco. Escova de cabelo, fone de ouvido, de dois tipos, carregador de celular, tudo que é cabo, eu estou levando aqui. Uma lixazinha de unha, caso precise. Bem simples mesmo, bem básico. Protetor ocular, caso eu queira dormir, descansar. Chuquinha de cabelo. Como é o nome disso? Protetor labial. Tem uma coisa que me incomoda muito é quando a gente está com a boca rachada, a boca queimando, e a gente não tem nada. Então eu tenho meio que um protetor labial escondido em cada lugar, mas aqui tem essas proteções. E é isso, eu não estou levando muito mais, muito mais coisas do que isso, é isso mesmo. Eu pretendo colocar aqui um lanchinho que outro, porque na gestação do Arthur, no parto do Arthur, eu lembro que fez falta ter uma barrinha de cereal, um lanchinho, que eu não precisasse ficar solicitando, né, para o pessoal do hospital, até para o Rafa mesmo, até para o papai lá, que está com a gente. Às vezes a gente na hora do parto não pode comer nada, mas o pai está ali, também não quer incomodar as enfermeiras. Então a gente vai colocar só aqui mais alguns lanchinhos. E é isso, dessas coisas aqui, eu lembro de não ter levado na gravidez do Arthur fone de ouvido, e faltou, fez falta, porque a gente acabava escutando música, o Arthur estava querendo descansar, eu querendo escutar uma música, então eu não levei fone de ouvido, mas eu me arrependo. Acredito que aqui eu esteja levando menos opções de roupa, tanto para o bebê quanto para mim, como no Brasil, acho que eu levei muito pijama, muita coisa que não me servia, pijama que eu comprei, achando que logo depois que eu tivesse o bebê eu já ia estar usando M de novo, e a barriga demora para voltar, então eu estou levando um pijama que entraria em mim hoje, nessas condições, e obviamente no Brasil a gente não precisa levar casaco, e tudo mais, embora o Arthur tenha nascido no frio, no inverno, mas eu lembro de ter levado assim, mantinha, e o carcite, e a roupinha de inverno, aqui a gente precisa levar um casaco para o frio, uma lã, enfim, são as coisas um pouco diferentes, e pelo que eu vejo na internet, a minha mala de maternidade, ela é bem básica, também não estou levando absorvente, nem fralda, porque isso tudo, o hospital vai me abastecer, então eu vou sair de lá com, com os produtos que o hospital me fornecer, e é isso, espero que vocês tenham gostado, escrevam aqui nos comentários, o que vocês acham que eu estou esquecendo, que ainda dá tempo, de eu colocar aqui dentro, e o que vocês não levariam que está aqui, seria uma troca bacana, mas é que realmente ele iria me ajudar mesmo, se alguém apontasse aí, algo que eu estou esquecendo, que eu deveria levar. Tchau, 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 Tchau,